A estreia de Julia Louis-Dreyfus como Condessa Valentina Alegra de Fontaine finalmente aconteceu no episódio 5 de Falcão e o Soldado Invernal. A aparição surpresa da atriz vencedora do Emmy, que originalmente deveria estrear no filme da Viúva Negra no ano passado, pode representar uma nova ameaça organizada para o MCU, incluindo talvez uma equipe que os fãs da Marvel querem ver no cinema há anos. Mas os laços mais óbvios da personagem são com inimigos já velhos conhecidos do universo cinematográfico Marvel, a Hydra. O outrora onipresente supergrupo de vilões foi exposto e desmantelado com as muitas mortes e prisões vistas em Capitão América ou Soldado Invernal, de 2014. Mas a organização pode estar encenando um retorno, ou pelo menos uma peça significativa da Hydra nos quadrinhos surgiu no MCU agora em uma nova forma. Quer saber mais sobre essa personagem e entender o que ela ainda pode representar para o universo cinematográfico Marvel? A Condessa Valentina Allegra de Fontaine, Val para abreviar, só não chame ela assim, significa que a Hydra pode estar viva e se reagrupando. Afinal, seu outro título mais conhecido nos quadrinhos do universo Marvel é Madame Hydra. Madame Hydra não é exatamente uma pessoa, mas uma ideia. Semelhante ao próprio Capitão América, é um título que alguém assume e tem responsabilidades e uma posição para manter. Val não foi a primeira e nem a única mulher a assumir o apelido de Madame Hydra. Ela é, aliás, provavelmente a terceira mais conhecida e associada ao título. Ophelia Sarkeesian e Elisa Sinclair são outras portadoras mais notáveis do nome Madame Hydra, com Sarkeesian mais tarde assumindo o nome de Vibora e Sinclair sendo morta em ação durante o enredo da saga Império Secreto. Então, o que faz Valentina se destacar e o que ela poderia querer do agora ex-Capitão América John Walker? Bom, para descobrirmos isso, teremos que dar uma olhada em sua história nos quadrinhos e motivações conhecidas, afinal, a Marvel Studios costuma ser relativamente fiel aos quadrinhos. Criada pelo lendário Jean Steranko, ela apareceu pela primeira vez em Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. em Strange Tales 159, de 1967. Ela foi apresentada como sendo parte da alta sociedade europeia e um affair para Fury, funcionando quase como a sua Bond Girl. Depois que seus pais foram mortos por ajudar um movimento de resistência, a Condessa se deu conta que sua vida estava vazia e sem direcionamento. Tendo feito um juramento de que suas mortes não seriam em vão, Valentina acabou sendo contatada pela Agência Internacional de Espionagem S.H.I.E.L.D. e entrou em um programa de treinamento para se tornar uma agente de campo. Ela saberia mais tarde que seu falecido pai também era um agente da SHIELD. Depois do agora icônico evento Guerra Civil nos quadrinhos da Marvel, a Condessa secretamente se juntou à Hydra assumindo o título de Madame Hydra. Ela então enganou a organização para pegar um poderoso artefato do Samurai de Prata e então traiu a Hydra para outro grupo sombrio, a agência de espionagem russa conhecida como Leviatã. Tendo sido exposta como um agente dupla-russa ao longo de sua carreira na SHIELD, Valentina finalmente se rendeu à Interpol após o conflito entre a Hydra e o Leviatã culminar. Ainda não temos 100% de certeza de como a personagem vai se encaixar no universo cinematográfico mar. Como afirmado anteriormente, Dreyfuss foi originalmente programada para fazer sua estreia quando o filme da Viúva Negra desce o pontapé na fase 4 da Marvel, em 2020. Mas com a crise global fechando a maioria dos cinemas e adiando as produções, Viúva Negra chegará aos cinemas e ao Disney Plus apenas em julho deste ano. Considerando as suas conexões russas nos quadrinhos, isso tornaria sua história possivelmente entrelaçada com o programa de espionagem russo Sala Vermelha, que gerou a Viúva Negra e que é o foco do filme solo de Natasha. No entanto, a Marvel parece ter ambições ainda maiores para a personagem do que apenas uma participação especial em Falcão e o Soldado Invernal. Mas o quê? Já que ela parece estar recrutando pessoas, como John Walker, os fãs do MCU já começam a acreditar que possam estar se aproximando de algo que eles vêm clamando há algum tempo, um projeto dos Thunderbolts em live-action. Os Thunderbolts foram originalmente concebidos como uma equipe que ficou no lugar dos Vingadores e de outros heróis que foram mortos lutando contra o vilão Massacre em meados dos anos 90. A grande revelação veio no final da primeira edição da HQ, de que eles eram, na verdade, o grupo de supervilões conhecido como mestres do terror, assumindo pseudônimos falsos de super-heróis e sendo liderados por ninguém mais ninguém menos que o Barão Zemo. Sim, esse Barão Zemo aqui, o que adora fritar na pista de dança. Com o Zemo sendo levado para ser preso na balsa no quinto episódio de Falcão e o Soldado Invernal, não se surpreenda se, antes da série acabar, ainda vermos a Condessa indo atrás dele e recrutando para a iniciativa Thunderbolts. É importante lembrar também que o general e secretário de Estado Tadeus Ross, interpretado por William Hurt, foi visto como uma espécie de encarregado da balsa e aparecerá novamente no filme da Viúva Negra. Tanto Ross quanto John Walker têm um histórico nos quadrinhos com participações nos Thunderbolts, afinal, eles dois são também o Hulk Vermelho e o Agente Americano. De qualquer maneira, os fãs do MCU podem ter acabado de ser apresentados a um novo e significativo problema para os super-heróis, e já ficamos curiosos com o que vem por aí. Bom, galera, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, a forma da gente saber que vocês realmente gostaram é você deixando aqui o seu like e se inscreva também no canal se não for inscrito, porque isso dá uma grande força para a gente. Se você ainda não conhece o nosso site, eu convido você a acessar lá o vício.com.br, o melhor site para você ficar por dentro de tudo no mundo do entretenimento. Por hoje eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Valeu!